O corretor de imóveis, Felipe, de 29 anos, morreu depois de ser atacado. Para a polícia, a principal suspeita do crime é uma fotógrafa, Brenda, de 29 anos. Pode dar a foto dos dois, por favor, Edu. No dia do crime, o Felipe terminou um relacionamento de seis meses com a namorada. Arrumou as malas e foi para a casa da mãe dele. A Brenda não teria aceitado o término do relacionamento e foi até lá. É aí que a situação se agrava. Pode encher a tela. Uma beleza estonteante, difícil de encontrar. Um relacionamento regado a brigas e discussões. Ciúme, possessão. A outra face da beleza. Ela é uma menina bonita, inteligente, mas é uma pessoa possessiva. Está ao ponto de matar o meu filho. E um crime bárbaro, cercado de ódio. Perdi a única pessoa que estava comigo lá no dia a dia, batalhador, menino bom. E agora está com essa ferida aí que, infelizmente, nunca vai cicatrizar. O relacionamento que parecia que tinha tudo para dar certo, só que essa história termina aqui, no cemitério da Praia Grande, no litoral de São Paulo. Felipe, de 29 anos, está morto. Tive que ir no hospital, ver o meu filho daquele jeito, ficar lá com ele e aceitar que meu filho estava morto, que eu não ia mais ver ele. E de acordo com a polícia, Brenda é a principal suspeita do crime. Tudo começou há seis meses. Os olhos azuis e o cabelo comprido chamaram a atenção de Felipe. Brenda era a mulher que ele sempre sonhou. Ela era uma mulher vivida, mas ela era bem discreta, bem educada. Mas no íntimo dela, quando a gente olha no olho no olho, a gente sabe se é uma boa pessoa, a gente sabe se aquela pessoa tem algum tipo de problema. Coisa que a maioria das pessoas, elas não conseguem enxergar. Mas eu enxergo. Quando a senhora olhava no olho, a senhora sentia alguma coisa? Eu sentia. Eu sentia que no fundo, no fundo, ela tinha algo muito estranho dentro dela. A gente reconhece o que é bom e o que não é. É que Brenda, segundo a família de Felipe, escondia uma outra face. Às vezes, em conversas com a família, deixava escapar informações sobre os antigos relacionamentos. A última vez que ela teve uma pessoa, ela falou assim, ah, eu tive, eu estava até com medo desse relacionamento, não estava querendo, mas eu tive um namorado, ela falou assim, eu tive um namorado, um relacionamento, e nós terminamos, ele ficou em desespero, ele sofreu um acidente, está até em estado de coma. Algo me disse, alguma coisa houve. O namoro do Felipe e da Brenda foi tão intenso que não durou muito para eles irem morar juntos. Ele sai da casa da mãe, morava com o irmão em Ribeirão Preto, e se muda para a casa da Brenda. Ela também sempre trabalhou com fotografia, inclusive tirava fotos de crianças. Ela ia nas creches, ali, municipais, tirava foto das crianças e vendia os álbuns. Então, ele começou a trabalhar com ela também. O relacionamento passou da esfera do namoro também para negócios, e os dois voltavam para casa juntos. Só que quando o Felipe começou a conviver mais com a Brenda, ele descobriu que ela não era o que ele pensava. Descobriu que ela era extremamente ciumenta, extremamente possessiva, e que ele não teria um relacionamento do jeito que ele sempre sonhou. Nesse momento que o relacionamento começa a se enfraquecer, enfraquece também os negócios de Brenda, e as brigas começam a aumentar. Felipe, então, decide voltar para a casa da mãe. O que faz, então, a Brenda? Ela vai até a casa da ex-sogra e tenta convencer o Felipe a voltar para casa. Mal sabia ele o que iria acontecer depois disso. Ele conversa com os familiares e diz, eu vou dormir na casa da Brenda de novo. Ele tenta reatar esse relacionamento. Volta para a casa dela. Só que algo acontece naquela noite, porque, segundo o irmão, o Felipe estava com as malas prontas de novo. Talvez ele tivesse visto que não tinha tomado uma boa decisão. Deu sete minutos, ela apareceu lá na porta, ele falou para ela assim, o que você está fazendo aqui? Ela falou, ai, que eu preciso conversar com você. Aí ele falou, não abre a porta do carro, eu quero pegar minhas coisas e tal. Mas aí, dez minutos ele ficou com ela dentro do carro, ela conseguiu, acho que, contornar a situação. Ele ficou lá um pouquinho e depois foi embora. Essa foi a última vez que eu vi ele. Eu abracei ele e falei, então, tá bom, terça-feira a gente se vê. Você está com a camiseta, teu irmão, um homem bem alto, forte e lutava? Sim, ele já fez jiu-jitsu há muito tempo. Você acha que ele estava dormindo quando foi atacar? Foi, irmão, foi dormindo, que a gente foi lá, onde aconteceu, nós fomos com a polícia civil lá. Não precisa nem ser um perito para você ver as marcas fortes que estavam tendo lá, foi no sofá. E eu conheço ele, vivi com ele, sei a posição que ele deitava. Então, no mínimo, ele falou assim, ó, vou embora. Porque quando eu cheguei lá, as coisas dele estavam numa mala. Se estava numa mala... Então, ele já estava se preparando para sair da casa? Sim, ele ia vir embora. Então, o que acontece? Ele doitou, ele estava sem camisa, então, no mínimo, foi ali que ela fez. E ela chegou lá, tinha a mangueira, então, quer dizer, a mãe dela também é cursa, porque tentou, mexeram na cena do crime, certo? Tentaram lá, vá lá. Eu acho que ela dopou ele, ele até lutou pela vida, porque a casa estava cheia de sangue para tudo quanto é lado. Então, o que acontece? Ela se aproveitou naquele momento e isso aqui é o meu filho. Ele tentou. Depois mandou a vizinha levar meu filho para o hospital, como se ele fosse indigente. Foi aí que Dona Antônia recebeu uma ligação que nunca mais vai esquecer. Era a mãe de Brenda, dizendo que Felipe havia sofrido um acidente. Minutos depois, Brenda também ligou para a ex-sogra. E ela falou assim, ó, vai lá para o hospital, isso era uma segunda ligação, vai lá para o hospital que o seu filho está morto. E desligou o telefone. E a senhora foi para o hospital? Fui para o hospital, correndo. Está morto? Falei, não, não está morto não. Imagina, não tinha cabimento isso. Ela não explicou nada, sofreu um acidente. Chegando no local, a mãe percebeu que não se tratava de um acidente, e sim de um assassinato. Tive que ir no hospital, ver o meu filho daquele jeito, ficar lá com ele e aceitar que meu filho estava morto. Que eu não ia mais ver ele. E o médico já disse para a senhora qual seria a causa da morte? Nas facadas, né? Ele tomou várias facadas, sim, ó. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu acredito, eu, que isso daí foi algo preparado. Porque meu filho queria separar dela. Você vê que é uma família muito grande e o Felipe muito querido aqui no litoral. Bom, já tinha saído daqui a quatro anos, mas olha só quantas pessoas que se reuniram aqui para dar o último adeus ao Felipe. Na frente da camiseta, né? A justiça pelo Felipe, mas atrás, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eterno tesouro. Eles tratavam, inclusive, o Felipe, o mais novo da família, com muito carinho, né? O mais novo dos filhos da dona Antônia. Todos aqui reunidos para dar o último adeus. Outros amigos dele de infância também devem chegar ao velório. Enquanto isso, uma outra parte da família também dá depoimento na Polícia Civil que investiga esse caso. A mãe veste a camiseta pedindo justiça pelo Felipe. Felipe, filho mais novo da dona Antônia, ela tem 67, Felipe tinha 29 anos. Nós estamos na Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde o corpo de Felipe vai ser velado nesse momento. Muitas pessoas vieram aqui porque ele nasceu aqui na Praia Grande e há quatro anos ele tinha decidido se mudar para o interior de São Paulo. Ele foi para Ribeirão Preto. Foi lá que ele conheceu essa, então, namorada dele. A mãe, dona Antônia, que nesse momento está sem condição nenhuma de gravar entrevista, se mudou com o filho para Ribeirão Preto. E, além dela, o irmão, Bruno, também se mudou para lá. Bruno, que está um pouquinho com mais força para falar, vocês se mudaram para Ribeirão Preto. E foi ali que acharam que a vida de vocês também podia mudar. É verdade. Ainda chegou, ele já estava lá já faz uns três anos, né? E ele conheceu essa moça, acho que fazia uns seis meses. Nem era muito tempo. E ele se envolveu com ela. Mas a relação deles não estava boa. Eu estive com ele no sábado. Estive com ele no sábado. Ele falou para mim que ela era muito agressiva. Minha mãe, ela ligou para mim e falou, ó, o Felipe sofreu um acidente. Eu falei, como assim acidente? Eu imediatamente fui para lá. Se fosse um acidente, meu irmão já ligaria para mim na hora. Porque toda vez ia... Socorro? É, ele ia falar, ó, irmão, eu estou aqui. Dupa aqui, eu caí de moto, alguma coisa assim. Mas aí não, ela falou, já falou, aconteceu um problema com ele e tal. Ele veio, ele morreu. Falei, aí eu já entrei em desespero. Cheguei lá, eles deixaram ele lá no UPA lá e... Então ele ficou lá sozinho. Aí foi um médico que me falou que ele tinha tomado nove golpes de faca. A polícia falou para mim que ia pedir um exame toxicológico, porque ele era muito forte. Se ele desse um... Por exemplo, agarrasse ela, ele já dominava ela, entendeu? Para ele ter tomado tanto, então o que acontece? Pediu o exame toxicológico para ver se ela premeditou tudo isso, que com certeza deve ter premeditado. O que essa mulher fez na vida do meu filho não destruiu só ele. Destruiu a minha, minha família inteira. Destruiu até a vida dela, porque ela não tem saída. Aonde ela estiver, ela vai ser encontrada. Não por maldade, mas ela tem que... As pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas têm que entender que a justiça cobra. Brenda e Felipe tinham a mesma idade, 29 anos. Antes, ele trabalhava com imóveis no interior de São Paulo. Tinha tirado agora a licença para ser corretor. Depois do que aconteceu, Brenda e a mãe dela sumiram da cidade. Por isso, a principal suspeita do crime, segundo a polícia, ainda não foi ouvida pelo delegado que investiga o caso. Outras pessoas relacionadas ao casal vão prestar depoimento nos próximos dias. Eu vou lutar até o fim. Eu vou me levantar e vou lutar pela justiça, que fez meu filho ser destruído, a minha vida destruída, meu coração em pedaço. Eu jamais tiraria... Agora que ela acaba de se entregar. Atenção, Brasil! Teve que ser feita. Essa mulher que você está vendo agora é a fotógrafa que foi enterrado, assassina do namorado. Nós temos o depoimento dela. Ela se entregou agora há pouco em São Paulo. É isso, Marcos Leandro? Exatamente, Bate. Ela se entregou, prestou o depoimento à polícia. Ela, inclusive, passou a versão dela, Bate, e o desfecho desse dia de depoimento é o seguinte. Ela foi liberada e vai responder em liberdade, Bate. Antes de ser liberada... Antes de ser liberada, ela deu um depoimento. Vamos ouvir, por favor. Eu jamais tiraria a vida dele, mas isso teve que ser feito para salvar a minha. Não foi a primeira agressão que eu sofri. Já teve outras e eu tenho provas disso também. Vocês estão aqui, vocês estão vendo, e tudo vai ser provado que foi legítima defesa minha. Que eu não queria nada disso. Inclusive, eu não tive cuidados médicos ainda. Eu estou com a costela fraturada. Eu não consegui ainda. Eu vou no médico depois daqui ainda. Porque eu não tive atendimento médico. E eu estou cheia de dores, com vários hematomas na cabeça, no corpo inteiro. Todos os meios dela se salvar. Foi falado pela família dele que ele tomou nove golpes de facada. Que ele tomou facada na cabeça. Não é verdade. Isso aqui está tudo em laudo, não foi. Foi três facadas que ele tomou. Três golpes no abdômen. Não teve nove facadas, como disseram. Não teve nada na cabeça. Não teve nada disso. Estão inventando, aumentando um monte de coisa. Só que os papéis aqui e do IML é o que vale. Não o que estão dizendo por aí. O Felipe, ele não tinha nem tanto vínculo com a família. Inclusive, ele sentia muita falta disso. Porque ele trabalhava comigo o tempo todo fora de casa. Fora do estado. Então, assim, eles estão alegando sobre tudo agora, sobre mim. Sendo que nem com a gente eles conviviam. A gente cansou de chamar eles para ir. Na nossa casa ninguém nunca ia. Nunca ia. Então, eles estão querendo me difamar pelo que aconteceu. Eu entendo. Eu tento entender a dor da família. Só que se não fosse, infelizmente, a família dele ia ser a minha hoje. Percival de Souza, como é que fica a situação a partir de agora? Ela respondendo em liberdade, Percival. Fica que ela vai demonstrar que, de fato, sofreu agressões. Até porque a gente vê no rosto dela visíveis hematomas abaixo do olho esquerdo e do olho direito. E ela diz ainda que sofreu agressões em outras partes do corpo. De qualquer modo, ela vai ser indiciada por homicídio. E caberá ao tribunal do júri decidir se aceita essa tese de legítima defesa. e aplicar uma pena mais branda ou duvidar ou não acreditar nessa história, aplicar uma pena maior. Bate. Ok, obrigado, Perci.